Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações e Colégio Integração em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, a partir de agora está no ar o programa Alta Qualidade, o abraço do Cláudio Barazal. Obrigado a você que vai me acompanhar no programa de hoje, você com toda a família, aqui em TV aberta para todo o litoral de São Paulo e também pelas redes sociais. Adriana Lima é quem começa o programa, trazendo o destaque hoje. Boa semana para você também, Cláudio Barazal. E você pode ouvir a nova Rádio Leve, de graça, baixando agora o nosso app exclusivo para Android e iOS. No app você pode se comunicar diretamente com a nossa equipe da Rádio Leve, pedindo o seu sucesso. E mais, interagir com as redes sociais e o nosso website. Baixe agora e curta a Rádio Leve, que está fazendo o maior sucesso. Ouça você também. Baixe agora o aplicativo para smartphone e tablet. Leve, como a vida deve ser. Rádio Leve. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com apresentação de Cláudio Barazal. No ar, alta qualidade. A partir de agora, começa o programa Alta Qualidade. Eu tenho a honra de estar ao lado do nosso querido governador do Estado de São Paulo, querido governador Rodrigo Garcia, que veio na abertura e veio dar todo o seu trabalho, comentar a respeito do seu brilhante trabalho no Conexidades, aqui na cidade do Guarujá. Primeiro, senhor governador, um grande abraço. Bom te ver. A gente sempre encontra o governador ainda nesse trabalho fabuloso, junto a várias pastas do governo do Estado de São Paulo. E hoje, o governador liderando, comandando todo o Estado. Bom te ver, governador Rodrigo. Olha, é um prazer estar aqui no Alta Qualidade, prestando contas do trabalho que nós estamos fazendo para a Baixada, aqui para o Guarujá, e também podendo falar um pouco sobre as ações no restante do Estado. Esse governo na área é uma iniciativa importante, porque a gente aproxima o governo da sociedade. E aqui no Conexidades, eu pude também mostrar as ações que nós estamos realizando em benefício do Guarujá e de toda a região. Então, é um prazer poder falar com vocês. Muito obrigado. E estar aqui no Guarujá, na Baixada, podendo falar com alta qualidade. E esse deferimento que o senhor nos dá, para nós, é uma grande honra. Senhor governador, a gente já conhece o trabalho do senhor, por meio do trabalho da habitação, Tivemos a possibilidade aqui no litoral de São Paulo de estar com o senhor enquanto o senhor entregava para as pessoas que tanto necessitam a questão da habitação. Isso, para o senhor, é uma coisa que toca bastante no teu coração. Eu sei que o senhor gosta de pessoas. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Olha, você tocou num ponto fundamental. Eu tive a honra de ser secretário de Habitação do Estado, trabalhando no programa Serra do Mar, trabalhando na entrega de unidades habitacionais aqui para o Estado de São Paulo e aqui para a Baixada. E quando você dá uma casa, você muda a vida de uma família. A casa, sem dúvida nenhuma, é o melhor programa social, é a segurança de você ter um lar. E eu digo que talvez ela sintetiza o que é a gestão pública. Porque às vezes você trabalha, olha a gestão, olha os impostos, olha os gastos públicos, cria ideias. Para quê? Para que a gente chegue na ponta da linha e atenda uma família carente, atenda uma pessoa que está procurando uma oportunidade. Então o Estado de São Paulo sempre cuidou muito das pessoas mais simples, mas também sempre criou oportunidades para aqueles que estão buscando. E é dessa forma que eu governo São Paulo. Não deixando ninguém para trás, aqueles que precisam do Estado, mas também enxergando e interpretando as aspirações do paulista, que quer crescer de vida, que quer ter o seu negócio próprio, que quer ter um emprego estável. E para isso nós precisamos de um ambiente harmônico, de um Estado onde as coisas funcionem, de um Estado onde a gente trata em harmonia e respeito aquelas pessoas que até pensam diferente da gente. Por isso é dessa forma que eu governo São Paulo. Respeitando as diferenças, mas levando São Paulo para frente. O programa Alta Qualidade continua direto da cidade do Guarujá. E por falar em Guarujá, minha querida Thaís Margarido, ela que hoje representa o prefeito Rogério Santos, representa a sua secretaria de governo com o meu querido Flávio Jordão. E hoje a Thaís Margarido aqui, representando todo esse trabalho da Prefeitura de Santos, está na sua cidade do Guarujá, não é isso Thaís? Feliz da vida, porque o Conexidades traz realmente todo esse trabalho fabuloso, que a Thaís tem um domínio muito especial aqui do Guarujá. Tudo bem Thaís, bom te ver. Bom te ver também Claudinho. Para nós é um prazer estar aqui com o estande de Santos, da Prefeitura, mostrando aquela tradição que a cidade de Santos tem. E para mim em especial, realmente é muita alegria, porque o evento acontece na cidade onde eu nasci, onde eu vivo até hoje com a minha família, e mais feliz ainda de estar aqui propagando a cidade de Santos, que quer queira, quer não, até hoje é a cidade, com que as outras oito da nossa região metropolitana acabam se baseando na implantação de política pública, numa gestão de excelência, numa cidade que é tão tradicional, e ao mesmo tempo a gente consegue visualizar e ver uma gestão que funciona, né? Então as cidades se baseiam, e é uma troca entre as outras oito cidades de políticas públicas que realmente favoreçam aquele que tem que ser o maior beneficiado que é a população. Sem dúvida. A Thaís Margarido tem um trabalho muito interessante na cidade do Guarujá, gosta do Guarujá, tem um trabalho voltado para toda a comunidade do Guarujá, presidente do Rotary Clube da cidade, mas a Thaís tem uma interligação interessante fazendo esse trabalho da Secretaria de Governo de Santos com a cidade do Guarujá. Eu queria que você falasse a respeito, Thaís. Então, na verdade, hoje, né, o cargo em que eu estou é secretaria, é secretária adjunta de governo e assuntos metropolitanos da cidade de Santos, justamente por ter passado por outras cidades, como Guarujá, Cubatão e hoje estar em Santos. E o objetivo é justamente esse, essa interlocução na nossa região metropolitana, ajudar a fortalecer a nossa região para que ela ocupe cada vez mais um lugar de destaque. E a minha querida Thaís Margarido tem feito um trabalho muito interessante junto à Secretaria de Governo, auxiliando o nosso querido Flávio Jordão na Prefeitura, na administração do nosso querido Rogério Santos, que o Rogério vem trazendo esse trabalho do aprovadíssimo Paulo Alexandre Barbosa, nosso querido Paulo Alexandre, que tem um trabalho voltado para toda a região. Eu queria que você falasse desse trabalho do Paulo Alexandre voltado para o desenvolvimento, essa conexão que faz o Paulo Alexandre com todo o nosso litoral de São Paulo, Thaís. Com certeza, na verdade, a gestão do prefeito Rogério Santos é uma gestão continuada que se iniciou com o Paulo Alexandre, depois de dois mandatos como prefeito. E aí, justamente, o Paulo Alexandre pegou, no finalzinho do segundo mandato dele, a pandemia. E ele, então, presidente do Condesby, foi liderando as outras oito cidades num momento tão difícil como foi a pandemia. E eu acho que isso ficou um marco, né? Porque na época eu estava, passei pela cidade do Guarujá, depois eu fui para a cidade de Cubatão e já estando na gestão pública, presenciei a ação que ele teve, o direcionamento. E eu acho que esse é o caminho, né? É realmente você abrir para a região, começar as novas cidades trabalharem em união. E isso o Paulo fez muito bem, enquanto prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa, enquanto presidente do Condesby, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, foi norteando para que as cidades que acompanham a nossa região se fortalecessem em meio a uma pandemia que nunca se imaginou. Então, isso é fruto de um trabalho, é uma gestão continuada e a gente pode ver isso muito de perto, né? Então, a gente sente, inclusive, os efeitos até hoje. Tem gente que comenta, nossa, na época, o prefeito Paulo Alexandre, na pandemia, um momento tão difícil, hoje mesmo, aqui no Conexidades, conversando com outros prefeitos que chegaram, o prefeito Ademário, que estava aqui, conversando com outros secretários municipais, a gente falou, inclusive, dos momentos difíceis em que as cidades enfrentaram, enfrentaram em meio a pandemia, quando a gente recebeu a presença ilustre do governador. Olha, e eu quero aproveitar, Barazal, para fazer um convite, não só para você, mas para o Alta Qualidade, para o telespectador do Alta Qualidade, para que vocês estejam conosco na semana que vem, acompanhando o dia em que o governador vai sediar a sede do Palácio na cidade de Santos, em homenagem ao bicentenário da independência do país, junto conosco lá, comemorando essa data que marca José Bonifácio, o patriarca da independência do nosso país. Faço questão da sua presença. Prefeito Rogério Santos, secretário de governo Flávio Jordão, querem você lá, de perto, acompanhando com a gente, ao lado do governador Rodrigo Garcia. Estou muito honrado, Thaís. Eu gosto muito de você. Eu tenho um carinho muito especial por você. Você sabe disso, Thaís. Eu quero agradecer ao meu querido prefeito Rogério Santos pela deferência, ao querido amigo Flávio Jordão, toda essa equipe de trabalho do governo Rogério Santos, que é uma equipe fabulosa, área de educação, área de saúde, área de obras, desenvolvimento. Tem feito um trabalho realmente voltado para a cidade de Santos. Thaís, e fico muito feliz que você tem feito um trabalho de representatividade nessa interligação do trabalho político entre duas principais cidades. Nós que já te conhecemos quando você estava em Cubatão, mas a gente sabe que você tem um coração especial por Guarujá e faz com que Guarujá esteja inserido nesse desenvolvimento ao lado da cidade de Santos e região. Parabéns, Thaís. Muito obrigada, Claudinho. Um beijo carinhoso ao seu telespectador e em especial a você, que é uma pessoa muito querida do governo da Prefeitura de Santos. E a gente só agradece o seu carinho, a sua cobertura, sempre ajudando a cidade a levar informação de alta qualidade. Qual o resultado da soma de milhões de imigrantes de todas as partes do mundo e brasileiros de todos os cantos do país espalhados por 250 mil quilômetros quadrados entre mar, montanha, campo e 645 cidades? O resultado é São Paulo. Somar sempre para trazer a vida de volta ao Pinheiros. Para criar 8 mil obras e 200 mil novos empregos. Somar para colocar um milhão de alunos em tempo integral. E nesta retomada, somar forças para fazer um mutirão e zerar as cirurgias. A gente sabe que a vida está difícil, que o dinheiro não chega até o fim do mês. Por isso a gente soma para levar o Vale Gás para quem precisa, o Bom Prato para matar a fome e o Bolsa do Povo para dar oportunidade. E para facilitar a vida de quem vive aqui, são 145 poupa-tempos espalhados pelo Estado. Acesse e conheça os serviços. São Paulo ONI. São Paulo Cresce. Ação e emoção. Conhecimento e inovação. Aprendizado e evolução. Quando tudo acontece junto, acontece também a melhor integração. As palavras vêm do coração. Vem você para a integração também! A Nóvel do Brasil você já conhece e traz para você grandes novidades. A linha DuraSol está de cara nova. Elimina a umidade evitando mofos, fungos e odores. Em guarda-roupas, gavetas, armários, closets e gabinetes. Nas versões carvão ativado, lavanda, verbena, bambu, alecrim, baby e o neutro. Use em locais com excesso de umidade. Resolva o seu problema com DuraSol. Olha esse lançamento! O difusor de aromas Monet. Perfume e estilo para perfumar elegantemente a sua casa e seus ambientes. Esses e outros produtos da Nóvel do Brasil você encontra aqui no litoral, nos principais supermercados, empórios, padarias, farmácias, materiais de construção, distribuidoras e grandes atacados. Entre em contato com a Nóvel do Brasil através do representante comercial José Ananias. Quais os telefones para entrar em contato, José Ananias? 3299-2058. Tem também o celular 997-1269-17. Se preferir, entre em contato através do e-mail joseananias arroba gmail.com Nóvel do Brasil com produtos para você e para o seu lar. Seja bem-vindo ao nosso Viva La Fruta, o maior hortifrute da região. São produtos com qualidade, fresquinhos, higienizados, com segurança para você. Tem a padaria mais completa da região, com pães fresquinhos toda hora, doces, salgados, tudo o que você gosta. O Viva La Fruta tem uma merceria completa com produtos de qualidade e as melhores barcas, tudo para o seu lar. E uma novidade para você. Agora na loja da Oswaldo Cruz nós temos uma adega completa com os melhores vinhos, as melhores barcas, tudo o que você precisar, você também pode pedir pelo nosso delivery. O Viva La Fruta agora tem duas lojas para atender você e a novidade agora é o delivery na loja da Oswaldo Cruz. Tudo o que você precisar, açougue, padaria, mercearia, grãos, laticínios, frutas e verduras fresquinhas para a sua casa. Você recebe tudo embalado, higienizado, tudo transportado com segurança para você receber a qualidade no seu lar ou no seu comércio. Então, anote aí o nosso telefone do delivery da Oswaldo Cruz. O telefone é o 3513-6577, isso mesmo, 3513-6577 ou peça pelo nosso WhatsApp, é o 139-8138-3100. E temos também o delivery da loja da Conselheiro Nebias que você já conhece, anote aí 3349-6008 3349-6008 ou peça pelo WhatsApp 97401-4469. Viva La Fruta em Santos em dois endereços. Loja 1 Avenida Conselheiro Nebias 503 em Cruzilhada e Loja 2 Oswaldo Cruz 354 no Boqueirão. Disque Delivery 3349-6008 ou pelo WhatsApp 139-7401-4469. Viva La Fruta! A feira agora começa aqui. Cacau Center a sua festa junina começa aqui, o seu arraiá começa aqui. Só na Cacau Center você encontra a maior variedade de produtos juninos, seja para decorar a sua escola, a sua empresa, o seu condomínio ou então a sua festa mesmo aí na sua casa. Venha correndo porque a Paulinha vai te mostrar a maior variedade de produtos que você encontra principalmente para decorar o seu arraial. A decoração junina esse ano está bem diferenciada. Espantalho junino, temos balões juninos, temos chapéus desfiados, trança. Todos os tipos de santos, painéis, toalhas, toalhas, forminhas, topos de bolo e sem contar as fantasias, todos os tipos de chapéus, você encontra o chapéu com trança, você encontra esse arquinho que é a novidade, a gravatinha e também as fantasias, é claro, os vestidos para as meninas, também os vestidos adultos, também você encontra para as mulheres. Lembrando que você também pode parcelar a sua fantasia junina, você pode parcelar em 12 vezes sem juros, a vista tem 15% de desconto e parcelando em 3 vezes, você tem 10% de desconto, venha para a Cacau Center, Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour em São Vicente, ligue 34677023 ou acesse o site cacaucenter.com.br Cacau Center, o seu arraia começa aqui! Alô amigos do programa Alta Qualidade, desde já eu quero agradecer ao programa pela oportunidade e hoje vamos estar falando um pouco sobre o Covid, quarenteno que tem gerado tanta preocupação nas famílias. Se você está sentindo um pouco de falta de ar, angústia, preocupado, dormindo mal, acordando com a sensação que não conseguiu dormir, está sempre mais nervoso, irritado, mais sensível, com choro fácil, será que não é hora de você parar, analisar, conversar com o familiar que está dentro da sua casa? pode ser que você esteja entrando num quadro de pânico pela pandemia. Se você já conversou com alguém da sua família e assim mesmo ainda esses sintomas insistem em você, eu oriento que você esteja procurando um médico ou algum serviço que possa estar te ajudando, algum profissional para estar conversando e analisando melhor os seus sintomas, para assim você possa estar se tratando logo no início e assim ajudando também todos os seus familiares da casa. Procure algum local mais próximo para que você possa estar se analisando. Essa é a dica então que estamos deixando aqui para o programa Alta Qualidade. Obrigada a todos! Você quer ouvir a nova Rádio Leve? Ouça em casa ou durante sua caminhada, seu trabalho e até no carro. Basta baixar o aplicativo da Rádio Leve para iOS e Android em seu smartphone e tablet. Você vai ouvir a Rádio Leve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É de graça. Leve, como a vida deve ser. Rádio Leve Oi Claudinho, amigos do Alta Qualidade, estamos aqui comemorando 54 anos de existência da Messias Materiais de Construção. Uma empresa familiar que continuamos o legado do meu pai, Manuel Messias, eu e meu irmão. Agradeço a todos pelo carinho que tem pela minha empresa há 54 anos, pelos amigos, pelos clientes, pelos representantes, fornecedores, aos meus funcionários que vários passaram por essa empresa, os que estão atuais. Muito obrigada. Tudo que você precisa para a sua reforma do básico ao acabamento tem na Messias. Nós entregamos em Cubatão e toda a Baixada Santista. Venham conferir nossos preços, nossos parcelamentos. Estamos na rua São Pedro 240, no Jardim Casqueiro, Cubatão. Adão não construía porque Messias não existia. Messias, materiais para construção. Rua São Pedro 240, Jardim Casqueiro, Cubatão. Com disca entrega, ligue 3363-2220. Acesse www.depositomessias.com.br. Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro. Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras, o feijão é referência nacional. Você encontra o feijão Tio Jota em três versões nos melhores mercados da nossa região. O feijão fradinho, o feijão carioca e também o feijão preto. E se você pretende obter o feijão Tio Jota por atacado aí no seu comércio, na sua mercearia, é só entrar em contato com um representante aqui da nossa região do litoral paulista que é o Ananias para obter mais informações sobre o feijão Tio Jota. 3299-2058 997-1269-17 É mais saúde para você e para toda a sua família com o feijão Tio Jota. São Paulo aumentou o programa Vale Gás São três de cento e dez Pro gás não falta mais Ó o Vale Gás O governo de São Paulo aumentou o benefício do programa Vale Gás. Agora, as mais de quatrocentas mil famílias paulistas podem resgatar três parcelas de cento e dez reais para comprar gás de cozinha para suas casas. Saiba mais em valigás.sp.gov.br Ó o Vale Gás Governo do Estado de São Paulo Bom, uma satisfação como governador de São Paulo participar desse quinto Conexidades. Um evento importante que reúne vereadores e vereadoras de todo o Estado de São Paulo mas também autoridades municipais, prefeitos e vice-prefeitos para poder trocar experiências e principalmente discutir o futuro do nosso Estado de São Paulo Agora, o litoral de São Paulo gosta muito do trabalho do governador Rodrigo Garcia Por onde o senhor anda tem aceitado e todo mundo tem falado da aprovação com o Rodrigo Garcia Eu queria que o senhor falasse para o litoral de São Paulo desse importante trabalho que o governo do Estado de São Paulo vem fazendo para essa região, governador. Olha, trabalho na área da mobilidade urbana Nós estamos com o VLT em obras lá em Santos Temos novos projetos de expansão desse VLT Trabalho na área da segurança pública Eu estive aqui há 15 dias atrás ampliando não só as operações de combate ao crime como também entregando novos equipamentos para a segurança pública Trabalho na área da saúde Falei dos hospitais municipais que o governo de São Paulo apoia na sua construção Falei da ampliação dos recursos para os hospitais do Estado apoio às prefeituras e acho que isso é fundamental para que a população se sinta acolhida no seu sistema de saúde Mas também falei sobre a importância de um plano de desenvolvimento econômico para a Baixada que olhe o futuro para que a gente possa gerar emprego e renda aqui e que a população tenha grande qualidade de vida Esse é o meu compromisso com a Baixada Nós saímos de uma pandemia ainda temos que tomar cuidado a vacina nos salvou mas temos que olhar para o futuro com a expectativa de dias melhores E nós temos trabalhado todos os dias em parceria com as cidades para criar essas oportunidades aqui em São Paulo São Paulo cresceu cinco vezes mais do que o Brasil nesses últimos três anos mas nós precisamos continuar crescendo A gente sabe que a vida das pessoas não está fácil e o governo está aí para poder apoiar criar oportunidades e fazer com que São Paulo siga adiante Direto do Conex Cidades estou ao lado do meu querido prefeito da cidade de Cubatão meu querido amigo prefeito Ademário Oliveira que está hoje comparecendo ao stand na nossa cidade de Cubatão comandando hoje a cidade aqui no Conex Cidades prefeito bom te ver hoje mais uma vez com a participação do nosso governador do estado de São Paulo Rodrigo Garcia tivemos a oportunidade de ver um evento fabuloso onde a cidade de Cubatão está inserida nesse contexto de litoral de São Paulo não é isso? Sim como é que está o prefeito tudo bem? tudo bem tudo bem Cláudio foi um evento espetacular onde a cidade de Cubatão teve oportunidade na Conex Cidades onde você tem ali uma integração de vários estandes do estado de São Paulo inteiro onde se vende aqui produtos se troca experiência se troca belezura se troca enfim é uma verdadeira feira aqui de exposição Cubatão esteve presente oportunidade de apresentar suas belezas naturais seus produtos por exemplo a cerveja artesanal Vila Nova em homenagem ao bairro Vila Nova de Cubatão um estande maravilhoso uma exposição as pessoas puderam degustar de uma amostra espetacular e para nós aqui hoje com a vinda do governador Rodrigo Garcia foi um espetáculo porque Cubatão ficou fora do eixo da conexidade da publicidade do estado de São Paulo nesses mega eventos ao longo de muitos anos nós conseguimos reestabelecer essa conexidade colocando Cubatão no patamar de orgulho para o estado de São Paulo onde é uma cidade que tem o maior polo industrial a riqueza do Brasil passa por aqui as duas maiores rodovias de escoamento com o maior porto da América que é o Porto de Santos com o Tancheta com o T-Migrantes Cubatão nesse eixo é uma cidade importante para o desenvolvimento da Baixada Santista do estado de São Paulo e para o Brasil e nada melhor do que você ter oportunidade de mostrar isso para todos que estiveram presentes aqui hoje agora prefeito Ademário a nossa cidade de Cubatão passa por um momento muito interessante de desenvolvimento o prefeito me contava que dentro de mais alguns dias teremos um pouco a tempo além de um trabalho brilhante que o prefeito tem feito nessa área de habitação com o apoio do governo do estado de São Paulo eu queria que o prefeito destacasse esses momentos importantes principalmente da chegada do Poupa Tempo prefeito Cláudio Cubatão tem um histórico de que foi uma cidade na década de 80 um dos maiores polos do Brasil e da América claro que todas as riquezas oriundas desse polo não foram traduzidas em bem-estar social infelizmente os governantes da época falharam e com isso nós tivemos um crescimento desordenado onde você tem por exemplo hoje as duas maiores comunidades da Baixada Santista que é a Vila Esperança com 35 mil pessoas e a Vila dos Pescadores com 18 mil pessoas o desafio nosso é integralizar essas pessoas dentro de um conceito de cidade para que elas possam viver dignamente onde você tem a infraestrutura coleta de esgoto escolas equipamentos públicos para levar o bem-estar social e é isso que nós estamos fazendo investindo meio bi na Vila Esperança com a Perimetral para conter as novas invasões e poder ter tranquilidade no processo de urbanização e a Vila dos Pescadores que depois de 30 anos nós conseguimos o licenciamento ambiental são 60 milhões de investimentos em obras de infraestrutura para recepcionar as 800 unidades e darmos início também ao processo de urbanização o governo do estado teve um papel importantíssimo o Rodrigo Garcia teve muita sensibilidade com o seu conceito municipalista onde as pessoas vivem na cidade não vivem no estado não vivem na União e investiu muito na parte social e também na parte habitacional e obviamente o Poupa Tempo é um equipamento espetacular porque nesse momento de crise onde as pessoas tiveram suas rendas diminuídas pós pandemia é um equipamento que vai evitar que a cidade os cidadãos e cidadãs cubatenses desloquem para outras cidades para poder tirar por exemplo uma segunda via do RG o licenciamento do seu veículo eu não tenho dúvida que o Poupa Tempo fará a diferença na vida das pessoas e é um presente para a cidade de Cubatão em parceria com o governo do estado de São Paulo Parazão além disso além disso do que foi relatado do Poupa Tempo do Bom Prato do AME nós temos obras estruturantes você tem a obra na Errem Borde uma obra de 10 milhões em andamento que é a entrada da cidade você tem a obra na 9 de abril mais 3 milhões de investimentos Vila Natal são mais 6 milhões de investimentos com a entrada a macro drenagem você tem a obra no Casqueiro Complexo Viário para fazer as novas adequações naquele viaduto são 72 milhões de investimentos ao todo são 30 obras estruturantes espalhadas por toda a cidade trazendo emprego trazendo dignidade para as pessoas e principalmente fazendo com que o Batão mude o eixo e se projete para o futuro o que eu sempre digo nada absolutamente nada resiste à força do trabalho nós vamos continuar trabalhando porque essa é a essência do cargo que ocupamos trabalhar e servir a todos em especial aqueles que mais precisam o Batão está mudando vocês não tenham nenhuma dúvida que tudo que nós projetamos idealizamos está saindo do papel sendo colocado em prática para melhor servir a todos vocês estamos encerrando o programa Alta Qualidade o abraço do Cláudio Barazal semana que vem nesse horário nessa mesma emissora em TV aberta para todo o litoral de São Paulo e também a você que nos acompanhou pelas redes sociais vamos trazer mais uma edição do Alta Qualidade eu quero agradecer essa grande audiência desejar a você uma boa semana semana que vem mais uma edição do Alta Qualidade porque tudo na vida tem de ter Alta Qualidade obrigado pela grande audiência e aí Legenda Adriana Zanotto Você acabou de assistir Programa Alta Qualidade com Cláudio Barazal Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens Conheça as novas instalações E Colégio Integração em São Vicente Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso